Boa tarde, Lacerda. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Em 1988, foram 134 mortos em Petrópolis, talvez a maior tragédia da história recente. Em 2011, foram centenas de mortos, milhares de mortos e muitos desaparecidos. Petrópolis também sofreu demais com a tragédia da região serrana. Em função disso, a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, através de geólogos, elaborou um estudo em que mostrou que há 102 pontos críticos em Petrópolis, entre eles o Alto da Serra, o bairro Alto da Serra, onde fica o Morro da Oficina. Morro da Oficina que desabou nessa tragédia, deixando a maioria dos 58 mortos em função do deslizamento no Morro da Oficina. O Morro da Oficina que nessa tragédia a sirene não foi acionada. E, veja bem, já era motivo de destaque dos especialistas desde logo depois da tragédia de 2011. A gente conversou com a coordenadora do Laboratório de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ana Luíza Coelho. Ela rechaça completamente esse discurso das autoridades públicas, em que usa o argumento de que choveu além do esperado. As chuvas extremas, intensas, elas vêm aumentando de frequência desde o século passado. Que as regiões montanhosas são ambientes característicos de deslizamentos, isso não é mais novidade. Que as chuvas intensas também são esperadas no período de verão, isso também não é novidade. Então, o que é que está faltando? O que é preciso mais para que haja uma mudança radical no modelo de planejamento do território e de gestão do território? Um modelo esse que passa, de acordo com especialistas, de um mapeamento do solo, um controle das habitações, controle das construções imobiliárias, obviamente, dragagem de rio, contenção de encostas e conscientização também da população da comunidade no entorno. Então, o que é preciso mais para que haja uma mudança? O que é preciso mais para que haja uma mudança?